Olá pessoal, muito bem-vindos! Vídeo novo começando agora e no vídeo de hoje eu vou te trazer uma oportunidade aqui em Clearwater Beach, aqui em Sand Key. Esse apartamento é um dos mais baratos da região de Sand Key e tem tudo isso aqui, espaço para barco, só atravessar a rua, estar na praia e a unidade fica exatamente aqui. A unidade que a gente vai ver, ela é a mais barata em termos de square feet, por quê? Porque ela é localizada aqui ó, exatamente aqui. Essa aqui é a unidade e você pode morar nela, pode usufruir dela na época de férias, época de calor ou mesmo alugar. Essa unidade tá bem bacana, vamos lá ver. Bom, aqui a gente tá entrando no prédio então, eu quero te mostrar tudo nos detalhes, esse aqui é o hall de entrada do prédio, tem bastante espaço. Aqui ó, deixa eu te mostrar, vem cá. Ali tem um elevador e aqui tem mais dois espaços, né? Esse aqui então é o hall de entrada e aqui também tem tipo um salão de festas, né? Pra você fazer eventos aqui no condomínio. A disposição do apartamento tá muito, muito legal, porque você entrou, a porta é bem no meio da unidade, aí você divide. Pra lá, aqui atrás da câmera, vocês vão ver na sequência, é a sala de estar, sala de jantar, cozinha e a sacada. E pra lá são os dois quartos e os dois banheiros, sendo um banheiro dentro da suíte master. Olha só o espaço que tem. Essa é a noção que eu quero trazer pra vocês, mostrar realmente, tem bastante espaço. Três janelas desse lado, três janelas do outro lado. Todas as janelas com proteção de furacão já são desenvolvidas pra isso. Nesse lado, então, você tem a sala de jantar. Eu achei a disposição dessa unidade muito bacana, porque ela tem um fluxo, né? Ela separa os quartos da sala de estar, da sala de jantar. Então, se você tem os amigos, a família comemorando aqui, você quer ter uma parte reservada pra lá, perfeito. E aqui é a cozinha. E olha só que bacana. A cozinha tá toda renovada. Armários novos, os appliances, eletromésticos novos. Aqui também tem espaço da máquina de lavar e secar. Dentro, tudo compacto. E olha só que bacana. Aqui tem mais uma porta de entrada. Tem uma porta de entrada secundária. Então, você tem duas portas de entrada. Isso também é um ponto bem bacana. Saindo, então, nessa área do jantar e da cozinha, a gente vem por aqui, ó. E aí, eu quero que você venha comigo devagarinho. E aqui, então, os dois quartos. Aqui o banheiro que dá acesso pra quem tá visitando a casa. Olha só, o quarto. O apartamento foi todo renovadinho. O piso tá bacana. Já tem os armários ali. Três janelas também que trazem bastante luminosidade. Esse aqui seria, então, o quarto, né, de um filho. Ou você pode colocar dois biliches, pode botar três, né, quatro crianças nesse quarto, se precisar. E o casal fica na suíte master. Olha o tamanho dessa suíte master. Você pode ter até mais um outro quarto aqui, se brincar. Porque é tão grande que essa cama aqui é uma king size. Uma cama bem grande. Se você usar esse apartamento como uma casa, você pode ter um escritório aqui dentro, você pode ter mais espaço. A gente tá falando de 1.500 square feet. Isso aqui vale mais ou menos 140 metros quadrados. 140 metros quadrados pra um apartamento na praia é um tamanho bem bacana. Esse aqui é o banheiro da master. Então, eles fizeram um espaço aqui de armário, né, e ali só tem uma pia. Daria pra fazer uma reforma aqui nesse banheiro, até aconselho, e colocar uma pia aqui. Em vez de colocar só uma lá, duas pias, lá é o banheiro da master. E aqui, olha só que bacana. Olha o tamanho desse closet. Um closet bem grande. Bem espaçoso. Cabe bastante coisa nesse closet. E aqui, a gente vem e tem acesso ao banheiro da suíte master. Olha só. O banheiro vem com uma banheira privativa. O toalete aqui. E aqui, olha, o shower. E olha só. A sacada dela é bem larga. Ali são os quartos, dois quartos, quarto de solteiro, quarto de casal. E a sacada é todo esse espaço aqui de esquina e mais esse espaço aqui. Bom, pessoal, por tudo que vocês viram aqui, essa unidade é a mais barata de todas. Aqui na praia, geralmente, os imóveis estão na faixa de um milhão. Então, os mais baixos, assim, andar baixo, conseguem por 800, 900, um milhão. Nesse prédio aqui também, os apartamentos, eles estão tudo na faixa de 700, 800. Esse aqui, por estar no primeiro andar, eles estão pedindo 575 mil dólares. Sabe o que é isso? Significa 385 dólares por square feet, por metro quadrado americano. É um preço muito em conta para quem está querendo investir, morar ou usufruir por um tempo ou mesmo alugar. Porque o mínimo de alocação nele são 3 meses. Então, isso aqui é muito fácil nos Estados Unidos alugar para o pessoal do norte, que vem para cá e fica nessa época de dezembro até abril. Eles alugam bastante esse tipo de unidade. Então, você pode alugar por um período curto de 3 meses. Isso também é uma demanda bem grande aqui na região. A possibilidade de ter imóveis para alocação por curto espaço de tempo. A gente se encontra praticamente no Airbnb. E aqui, nessa unidade, você pode alugar, se você quiser, por 3 meses ou mais, a partir de 3 meses. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. O preço realmente está muito em conta. Se você gostou, me contata. E mais importante, se inscreve no canal, deixa um like e manda para os seus amigos. Se a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo especial.